E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer a análise do confronto do Corinthians contra o Fluminense esse mesmo que está aparecendo aí na tela pra vocês, somente esse jogo aí da Série A do Campeonato Brasileiro hoje nesse dia 13 de janeiro de 2021, beleza? E antes de eu passar a análise desse confronto, quero pedir que você deixe o like no vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações também porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo aí e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Vamos lá pras análises então, nós temos aqui somente essa partida hoje, vai ser às 21h30, bem tarde, né? E nessa quarta-feira, e o Corinthians vem embalado embalado aqui, três vitórias seguidas e há seis jogos sem perder, né? Venceu o São Paulo no Clássico, venceu o Goiás, venceu o Botafogo, empatou com o Fortaleza venceu o Coritiba e empatou com o Grêmio uma sequência muito boa de jogos que o Corinthians vem aí pra pegar o Fluminense O Fluminense também, também tá empolgado aí depois de vencer o Flamengo no Clássico, né? O Clássico são sempre bons pra poder retornar a confiança da equipe e o Fluminense conseguiu fazer isso dentro do seu rival, que vive um grande momento, né? O time do Flamengo tá em ótima fase desde o ano passado e o Fluminense com o Aldair Helmer tava bem também depois que o técnico saiu, o time balançou um pouco, caiu de posição e agora com o Marcão, o Marcão nem tava na beira do gramado ele tava com Covid, não sei se ele vai comandar na beira do gramado o Fluminense não sei se ele volta, mas ele pegou o Covid, né? tava de fora do jogo e agora nós temos essa partida aí entre essas duas equipes que estão bem próximas na tabela No geral, no meu ponto de vista, Corinthians vem tendo um melhor futebol do que o Fluminense Eu acho que a vitória do Fluminense deu mais por falta de competência do Flamengo do que muito mais qualidade do Fluminense, apesar que o segundo tempo só deu Fluminense mas também o Flamengo teve muita oportunidade no primeiro tempo, não aproveitou poderia ter um jogo que saiu empatado e pra essa partida, né? eu acho que o mercado colocou bem as odds menos 0,25 Corinthians, é justamente isso que eu espero agora a cotação que tá aqui, 1,80, bem justo, cara o que eu acredito que pode acontecer nessa partida é que pode sair pelo menos 2 gols e aí, a linha de gols aqui dessa partida tá no over 2 então essa é a minha sugestão de apostas que eu deixo pra vocês over 2, Corinthians contra o Fluminense, a 1,96, lá na 1,88, né? se você ainda não tem conta, o link pra esse cara achar tá na descrição é a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas se você concorda ou discorda da minha análise, deixa nos comentários e também entra aí no canal no Telegram que eu sempre mando os vídeos do YouTube lá e é isso, beleza galera? tamo junto e até o próximo vídeo